Olá pessoal, hoje vamos configurar rede e agendamento Wi-Fi em nossos roteadores corporativos. Primeiro passo é acessar a interface. Caso não saiba o IP de seu roteador, utilize o Reset Tool. No primeiro acesso, é necessário criar uma nova senha, respeitando os critérios de senha forte. Ao acessar a interface, vamos em Wireless e Wireless 2.4 GHz. Vamos clicar em SSD. O SSD é o nome da rede Wi-Fi. O tipo de autenticação usaremos WPA2PSK. Para ativar o agendamento Wi-Fi, iremos clicar na caixinha e adicionar conforme necessidade. Aqui iremos colocar regras apenas para domingo e segunda. Após configurar, vamos clicar em Alterar, Salvar e depois em Aplicar configurações. Para acompanhar a volta do AP, podemos deixar um ping rolando. Caso ter ficado alguma dúvida, não hesite em deixar um comentário. Até mais!